Música Meu nome é Katiana Strandberg e eu moro aqui na Suécia. Música Antes de chegar na Igreja Universal, eu vivi uma vida de miséria, em todos os aspectos. Começou quando eu era criança. Eu vivia com a minha família num lugar que era extremamente precário. Era um barraco. Quando chovia, a gente tinha muito medo de que aquela chuva fizesse com que fosse derrubar a nossa casa. E assim eu fui crescendo, fui vivendo e simplesmente me acostumando a ter pobreza, miséria, a ver até os ratos passar e achar tudo isso normal. Então eu cresci pensando assim, se eu tiver dinheiro, se eu for bem sucedida, eu vou ser feliz. Então eu pensei, eu vou me envolver com pessoas que tenham mais do que eu tenho. Aí eu tive meu primeiro namorado, foi uma decepção. Me casei aos 15 anos. Achei que ali eu ia ser feliz, mas não, eu não encontrei a felicidade. Aí pensei, agora eu vou ser mãe. Fui mãe aos 17 anos, também por um tempo. Achei que estava feliz, mas não. Comecei a desenvolver a depressão, a tristeza. Até então eu conheci amigas que moravam fora do Brasil. E conhecendo essas amigas, elas me apresentaram uma vida luxuosa, uma vida que você poderia viajar. Tendo parceiros, escolhendo. Não seria fazer como fazer programa na rua, mas você escolheria com quem ficar e ganharia muito dinheiro. E assim eu comecei. Comecei a namorar com uma pessoa da Noruega. Em pouco tempo eu já estava com outra pessoa na Inglaterra, na Itália, na França. E comecei assim. Eu viajava para um país, ficava lá duas semanas, não queria mais. Viajava para outra, também não queria mais. E trocando de parceiros. Tudo isso para tentar preencher algo que tinha dentro do mundo. Era uma dor. Era uma dor tão grande que eu não sabia como aplacar essa dor. Eu não sabia. E eu procurava. Quando eu fui ver, eu estava usando drogas. Eu estava bebendo. Até então, até os meus 21 anos, eu nunca tinha provado álcool. Mas essa dor, eu queria tirar essa dor de dentro de mim. E minha mãe na igreja lutando por mim. Passou anos lutando. Mas eu tinha que chegar no meu fundo de poço. E qual foi esse fundo de poço? Quando eu me encontrei dentro do meu apartamento, que eu queria tanto, que seria mais de 200 mil euros, eu não sei o certo. Com dois carros na garagem, roupas de grife, muito dinheiro na conta, joias. E aquele pensamento de me matar, de acabar com aquilo tudo. Aí cada vez mais o pensamento estava maior. Eu estava mais triste. E com mais compulsão em comprar, em ter mais parceiros, em ter mais dinheiro. Até me encontrar usando drogas dentro de casa. Aí, um dia... Ok, é hoje que eu vou me matar. Eu vou acabar com tudo. Estava muito, muito louca de droga. Desci para um dos meus carros. Entrei. É agora. Veio uma voz. Tão forte. Tão forte na minha mente. E falou assim. E sua alma? Eu parei. Alma? Então existe o inferno. Existe o céu. Ali eu parei. Eu fui para o meu apartamento. Eu tomei um banho. E algo ficou dentro de mim que eu não entendi. Mas depois continuei a usar droga. Continuei a beber. Até eu fazer um desafio. De ir no meu banheiro. Não para usar droga. E sim para fazer um clamor. E eu clamei. Deus? O Senhor existe? Eu, Catiana, não te conheço. Eu vou fazer assim. Se o Senhor existe, o Senhor vai provar para mim. Eu vou te dar sete semanas para me provar. Não sabia eu que ali já estava acontecendo uma mudança de vida. Deus veio naquele dia dormir tão bem. Tão calma. Com menos de uma semana, eu já estava na Igreja Universal. Não me pergunte como. Foi o próprio Deus que me trouxe. Porque eu queria Ele. Eu queria conhecê-Lo de fato e de verdade. E Ele me trouxe. Quando eu cheguei na Igreja, aí sim. Com menos de uma semana, eu me batizei nas águas. Eu ouvi falar de um Deus. Mas que Ele tinha que viver dentro de você. Para que você conseguisse ir até o fim. Aí eu comecei a buscar. Eu preciso desse Deus. Ouvir falar do jejum de Daniel. Aí eu entrei. Eu comecei a viver Ele literalmente com todas as minhas forças. Eu pensei, eu preciso. Eu preciso, eu preciso. Ter o que os pastores têm, o que os obreiros têm, o que os bispos têm. Para que eu venha me manter e não perder a salvação da minha alma. E levar esse amor para outras pessoas. E no jejum de Daniel, também estávamos na campanha da fogueira santa de Israel. Eu cheguei, eu não entendia nada. Mas tudo que o pastor falava, eu ouvia e eu praticava. Tudo, tudo, sem questionar. Só ouvir e praticar. Em pouco tempo, não deu outra. Quando eu subi no altar, ali eu não deixei. Só o que eu tinha guardado, que nenhum pastor sabia. Ninguém sabia que eu tinha guardado. Eu creio que era mais ou menos uns 6 mil euros, 8 mil euros. Eu não lembro a certo que eu fui pegando tudo. Ninguém me disse. Eu peguei nota por nota. Eu passei o ferro. E aquele perfume que eu usava para me drogar, para fazer tudo o que era errado. Eu perfumei e coloquei no envelope. Ali já doeu. Eu fui para a igreja. Fui para a reunião à noite. Quando eu chego e eu coloco o meu sacrifício. E vou para casa. Eu já saí em paz. Eu já tinha uma paz dentro de mim que eu não sabia mensurar o que era. Mas era algo que eu nunca tinha tido na minha vida. E que eu sabia que dali para frente tudo ia mudar. E continuou o jejum de Daniel. Eu continuei em casa, igual o Senhor Jesus falou. Para os discípulos dele, que era para ficar em Jerusalém e esperar. E eu fiquei em casa. Eu me tranquei em casa. Eu só saía para a igreja. Eu orava, eu jejuava, eu acordava de madrugada. Eu louvava a Deus praticamente 24 horas por dia. Eu só parava para fazer as coisas para as minhas filhas e continuava. Quando eu vou na igreja à noite, que eu vou para casa, quando é no outro dia, o batismo veio. E ele veio. O Senhor Jesus me abraçou. De uma forma que ninguém nunca, nunca tinha me abraçado. Nenhuma compra, nem dinheiro, nenhuma joia. Nada tinha me dado aquela alegria. Nada, nada nesse mundo. Hoje eu tenho paz. Eu tenho alegria. Eu tenho uma família. Eu tenho uma vida restaurada. Eu tenho um problema? Sim. Mas é fora. Eu sei que tudo vai se resolver. Porque o Espírito Santo é comigo. Eu tenho um casamento. Eu tenho filhas. Porque o Espírito Santo me deu tudo. Eu convido você a vir e fazer o que eu fiz um dia. A dar o seu tudo. A se entregar para esse Deus. Do jeito que ele mudou a minha vida, mudou a minha história, ele também vai mudar a sua.